Agora eu vou mostrar pra vocês o cachorro com o nariz de palhaço Olha lá o nariz Vem cá Duque Mostrar seu nariz Olha o nariz de palhaço Foi mexer na terra né Duque Ficou com o nariz de palhaço Tudo sujo né Duque Ah Ducão Fica fazendo bagunça né Duque Fazendo bagunça na terra né As patas sujas Que bagunceira hein